Pra você manter sua postura de homem, pra você se manter no polo masculino, você não tem que começar a dar mortal triplo carpado, rastejar e ficar indo atrás dela, entendeu? Deixa ela na dela, vai sair com outras mulheres e deixa ela vir atrás de você. Ficando com uma mulher há um tempo. Esses dias ela chamou pra sair, mas não pude. Quando marquei de ir lá, ela disse, para, preciso de espaço. Ai, 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 ai. Cara, olha só, uma mulher quando chama a gente pra sair, na boa, vou falar um negócio com vocês, achar uma boa mulher hoje em dia não é tarefa das mais simples. Inclusive, achar uma mulher recíproca, que te chama pra sair, que investe em você, não tá a coisa mais fácil do mundo. Então, assim, é por isso que eu não acho muito maneiro esse lance de uma mulher te chamar pra sair, você ficar fazendo com doce, tá ligado? Ai, e que não sei o que, tipo, brother, não vamos dificultar a vida delas também, tá ligado? Mas, assim, eu entendo que, de repente, como você diz, você não pôde sair, você não pôde. Você teve alguma coisa, alguma questão. Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor, clica nesse link aqui embaixo na descrição pra você baixar meu ebook grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você o homem de mais atitude na vida. Mas, voltando aqui pro vídeo. E aí, você marcou e ela disse, ah, eu preciso de espaço. Meu irmão, faz o seguinte, deixa ela na geladeira, deixa ela um tempo aí na geladeira, tá ligado? Sem falar com ela. Vai sair com outras mulheres e deixa ela te procurar, brother. Vá sair com outras mulheres e deixe ela te procurar. Se ela não te procurar, se ela sumir, se ela não quiser mais falar com você, esfria, meu irmão. Esfria igualmente e deixa ela voltar a falar com você. Deixa ela te procurar. Porque quem tá vacilando com você é ela. Numa situação dessa, um homem, principalmente se for um homem de alto valor, tá ligado? Pra você manter sua postura de homem, pra você se manter no polo masculino, você não tem que começar a dar mortal triplo carpado, rastejar e ficar indo atrás dela, entendeu? Deixa ela na dela, vai sair com outras mulheres e deixa ela vir atrás de você. E agora, aviso importante, meu amigo, se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu ebook grátis, porque nesse ebook eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião sobre essa história. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu ebook grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima!